Funções inorgânicas, eu peço para vocês me avisarem se está tudo ok, né, com a apresentação. Estão enxergando aí, gente? Sim, senhora. Sim. Então, continuando a disciplina da química agrícola, nós vamos ver agora a química inorgânica, as funções inorgânicas, na verdade, tá? Então, como eu falei nas outras duas aulas já, as funções inorgânicas são realizadas aí por elementos químicos que não têm carbono. Então, esses compostos inorgânicos, eles possuem estruturas moleculares muito simples e não apresentam carbono. A maioria dos compostos é formada por ligações entre metais e hidrogênios, combinados, então, com metais ou com não metais. E nós temos quatro, né, funções inorgânicas que são bem definidas e diferenciadas, né? Os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. Os ácidos, então, eles são compostos covalentes, né, porque compartilham elétrons e, em meio aquoso, eles formam íons. Então, quando são dissolvidos em água, eles se apresentam como cátions ou ânions, né? E os ácidos sempre vão liberar, em meio aquoso, os íons hidrogênios. E são justamente os hidrogênios que dão a característica de acidez, né? Então, todo o ácido, ele tem no início da molécula o átomo de hidrogênio. Por isso que nós vamos ter HCl, H2SO4, HPO3 e assim por diante. Quais são as características, né, desses ácidos? Eles têm um sabor azedo. E as frutas cítricas, principalmente o limão aí, é que nos fazem essa referência, né, de astringência e sabor ácido. Eles conduzem corrente elétrica em solução aquosa, porque a água, então, ela polariza as moléculas. E a corrente elétrica é formada pela condução dos elétrons. Então, todo o ácido, seja ele diluído ou concentrado, vai conduzir corrente elétrica. Pode apresentar em sua fórmula um ou mais átomos de hidrogênio. Reage, então, com as bases numa reação de, que a gente chama de reação de neutralização, formando sal e água. São volátil, né, a maioria deles volatiliza. Os exemplos, então, do ácido clorídrico, que em contato com a água vai liberar o íon hidrogênio e o íon cloro, né. Como libera em solução aquosa somente um átomo de hidrogênio, ele é classificado como monoácido. Já o H2SO4, que é um ácido sulfúrico bastante forte, né, tanto o clorídrico quanto o sulfúrico são fortes, em contato com a água libera hidrogênio e o íon sulfato, né. Mas, são dois hidrogênios aqui, então, cada vez que a molécula se ionizar, vai liberar dois íons de hidrogênio. E aí, então, ele é chamado de diácido. Por quê? Porque vai liberar duas moléculas de H1. A classificação deles, então, eles são classificados como hidrácidos, que não têm oxigênio na molécula, como é o exemplo do HCl, ou como oxiácidos, aqueles que têm, então, o oxigênio na molécula, como aqui o exemplo do H2SO4. A nomenclatura, então, sempre vai se falar que ácido mais o sal que deu origem, né, o ânion que deu origem, né. Então, aqui nós temos os halogênios, os derivados de carbono, de enxofre, de nitrogênio, metais de transição e outros. Aqui, então, os ânions bivalentes, trivalentes e tetravalentes, todos eles em reação com hidrogênio, podem formar, então, um ácido. Sempre se inicia o nome utilizando a palavra ácido e, em seguida, o nome do ânion, né, que deu origem ao ácido, trocando a terminação. Por exemplo, aqui, a terminação do ânion é ácido, né, e quando se transforma em ácido, vai ficar hídrico. Se terminar em ito, quando for para fazer o nome do ácido, fica uso, né, e assim por diante. Então, aqui nós vamos ter um exemplo, né, o HF inicia com hidrogênio, portanto, devemos usar a palavra ácido. O flúor na tabela dos ânions é um fluoreto, né, então, o eto a gente vai transformar, né, quando for fazer o ácido por hídrico. Então, troca a terminação eto por hídrico. E aí, então, o HF é o ácido fluorídrico. De fluoreto passa para fluorídrico. Aqui nós temos o ácido que se ligou com o nitrato, o NO3 é um nitrato, né. Ato passa para ícone, então, de nitrato na tabela, juntando com o hidrogênio, fica ácido nítrico. HClO3, clorato na tabela, deato passa para ícone, ó, para órico, né, ácido clórico. O HCl é cloreto na tabela e passa, então, para clorídrico, hídrico, quando for ácido. É um pouco chatinha essa nomenclatura aí dos ácidos, né, mas depois, com o passar do tempo, a gente identifica eles, assim, muito rapidamente. Porque sempre vão ser alguns, né, os que são mais utilizados. Clorito na tabela passa para cloroso, ácido cloroso. Então, os ácidos sempre vão ter essas características e são utilizados aí em inúmeros processos, né. Assim como as bases também. As bases, elas são chamadas de bases ou hidróxidos, né. E vão ter na molécula o íon, né, o ânion OH-, que é a hidroxila. Então, a hidroxila, ela vai também, depois, lá nos compostos orgânicos, aparecer na maioria dos compostos, né, de fórmulas orgânicas. Mas aqui na inorgânica, então, quando dissolvida em água, ela vai liberar o ânion OH-, que tem carga negativa. Toda base, então, possui essa hidroxila em sua estrutura. Qual é a característica? É uma característica contrária à do ácido, né. Então, aqui nós estamos falando de uma substância básica, né. Sabor é adespingente, apresenta esse grupo OH, conduz também corrente elétrica em solução aquosa, e reage com os ácidos, formando sal e ácido. Pra vocês lembrarem de que sabor tem uma base, é o sabor do leite de magnésio, tá. Utiliza-se também, então, a palavra hidróxido seguindo do nome do cátion, né. Essa é mais fácil. Então, por exemplo, aqui eu tenho cátion cobalto, né. Vai ser hidróxido de cobalto, hidróxido de zinco, hidróxido de bale, hidróxido de amônio, hidróxido de potássio, e assim por diante. Hidróxido de sódio, né, que é a soda, o NaOH, que é o mais comum e o mais usado. Então, também, quando elas são, né, as bases são dissolvidas em água, elas vão formar íons. E aqui nós temos os exemplos, então, hidróxido de sódio, de magnésio, de amônio e de alumínio. Então, a nomenclatura das bases é bem mais fácil do que a dos ácidos. O SAIS, então, para nomear, o SAIS basta indicar o nome do ânion, conforme a tabela de ânions, seguido do nome do cátion, de acordo com a tabela do cátion. Então, aqui o NaCl, né, então o Na é o cátion e o Cl é o ânion. E a gente sempre vai chamar o contrário, né, cloreto de sódio, cloreto de potássio, hidreto de sódio e assim por diante, né. Sempre o contrário, fala primeiro o ânion e depois o cátion. Os exemplos, então, carbonato de cálcio, o calcário, né, o sulfato de cálcio, nitrato de sódio, né. E assim por diante, a gente encontra isso aí no solo, né, nas pedras, na terra. E os óxidos, então, o que que são? Compostos binários, com dois elementos químicos, então, e que um deles é o oxigênio, tá. Que é o elemento, então, mais eletronegativo. Para a nomenclatura, sempre se utiliza, então, o óxido de e o elemento químico, que forma ele. No caso aqui, o elemento óxido de sódio. Óxido de cálcio, também é fácil, né. Dióxido de carbono. Trióxido de enxofre. Então, são essas quatro funções aí inorgânicas que nós temos. E, uma coisa importante, então, nesse estudo das funções inorgânicas, é medir, né, o potencial hidrogênio único, tal, do pH, que você já deve ter ouvido falar bastante. O pH, então, é o quê? É a medida de íons, né, hidrogênio que tem nas soluções aquosas. E, então, o balanço, né, que tem entre hidrogênio e a hidroxila na água. Se tiver predominância de OH+, eu tenho caráter ácido. Predominância de OH-, o caráter básico. E se esses dois estão na mesma concentração, eu tenho uma solução de caráter neutro. E isso é medido, então, não pode ser no equipamento chamado pHânico, né, aonde esse eletrodo aqui faz a leitura, né, do pH das soluções. Isso dá um resultado aqui, né, que vai de zero até 14. Então, de zero até 7, nós temos o ácido. Do 7 até o 14, nós temos as soluções básicas, né, e isso, e no 7 aqui, o neutro, né, que, então, tem equilíbrio aí de íons H⁺ e OH⁻. E isso é usado, então, para medir, né, o potencial de qualquer solução aquosa, né, desde a água, que vai ter um pH na neutralidade aqui, em alguns casos levemente ácida. Todos os ácidos vão ter aí a faixa abaixo de 4, né, e as bases acima aí de 8, 9, né, quanto mais para os extremos da escala, mais ácida é uma solução ou mais básica. Importante, na qualidade da água, normalmente, apresenta pH entre 6 e 8, e aí nós temos as águas termais, minerais, elas vão ter um pH de 8, algumas até de 9, né, influencia nos demais parâmetros da qualidade da água. Então, também, eu posso fazer essa leitura, né, através da utilização dessas fitas que medem o pH. A gente usa no laboratório tanto as fitas quanto o pH. E ainda, se utiliza aqueles kits, né, para fazer a verificação do pH das águas de piscina, onde você tem ali uma solução que vai dar o indicativo de como que está a água. Sempre lembrando que tem que estar aí em torno do pH certo. Importância para os seres vivos, então, né, dessa medida. Tanto no meio terrestre quanto no meio aquático, a sobrevivência dos seres vivos depende da manutenção do pH em seus habitats, tá? Peixes de água doce, de rios e de lagos, pH entre 6 e 8. Água muito ácida, muito básica, vai causando a morte de peixes e de outros seres aquáticos. Nós também, o nosso organismo, ele tem um pH fisiológico, que a gente chama que é o pH neutro, né, que vai ficar em 6,5 e 7. A chuva ácida é um fenômeno que ocorre devido à alteração do meio ambiente, né, pelo lançamento aí de gases poluentes que têm enxofre, que têm nitrogênio e que transformam, então, essa atmosfera em uma condição ácida. Quando ocorre a chuva, então, esses vapores de água formam, né, o ácido carbônico, que é o H2CO3, que tem o pH 6. E esses outros aqui, então, eles vão intensificar essa acidez, né? Então, em cidades onde tem muito lançamento de combustíveis, né, queima de combustíveis fósseis através das indústrias e da utilização dos automóveis, você pode ter, então, a formação dos ácidos, né, quando entra em contato com o hidrogênio na atmosfera. Então, dos carros são lançados os óxidos, né, que reagem com o hidrogênio formando os ácidos, né, o ácido sulfúrico, o ácido nítrico, nitroso e o ácido sulfuroso. Aqui nós temos, então, algumas substâncias e os seus pH, né, correspondentes. Então, nós temos o nosso suco gástrico, né, do estômago, que é naturalmente ácido, tem o pH 2. E aqui, suco de limão, e assim vai aumentando, né, o pH, chegando à neutralidade aqui. Então, nós temos o que? O leite como uma substância neutra, a água, né, a nossa saliva, o nosso sangue. E daqui pra cá, então, já as substâncias básicas, né? Dos alimentos, eu posso dizer aqui que nós temos o pH mais elevado nos alimentos aí vegetais, né, que tem coloração mais amarelada, como as abóboras, morangas, mamães, né, tem o pH mais ou menos de 8, um pouquinho maior, mais alto. Então, aqui é uma questão, né, como o pH do solo pode influenciar a coloração das flores e das hortências? Daqui eu quero que vocês pesquisem, né, e encontrem essa resposta aí. E as reações, então, né, esses ácidos reagem com as bases, os ácidos reagem com os óxidos, né, e com os sais, e aí nós temos as reações químicas, né, inorgânicas. E tomamos um cafezinho agora que tem pH 5, tá? A gente acha que o café é neutro, mas não é, o café é ácido, por isso que tem que tomar cuidado na quantidade de café que toma por dia. E pode gerar uma acidez mais elevada, né, maior no suco gás, que pode resultar em azia e outros problemas decorrentes aí. Então, é bom tomar o café, ele é muito, tem componentes bem importantes aí para o organismo, que são benéficos, mas não pode exagerar. Então, essas transformações que ocorrem entre essas substâncias resultam no surgimento de substâncias novas, né. E essas reações ocorrem na presença de algum fator externo, que vai ser normalmente uma temperatura elevada, a presença de luz, né, ou recebimento de corrente elétrica, ou também a presença do oxigênio, tá? Então, a substância no estado gasoso, ela sempre vai aparecer com esse Gzinho entre parênteses, no estado líquido L e no estado sólido S. As reações exotérmicas são aquelas que liberam calor, como eu já falei na outra aula, exo, é liberação de calor, e endo, é absorção de calor. E aí nós temos os tipos, né, de reações químicas. A reação de adição ou síntese é quando dois reagentes formam um único produto. Então, a formação da molécula de água é uma reação de adição ou síntese, né. Eu tenho dois elementos aqui, que vão ser juntados, ou substâncias, e formar uma única só. E ocorre liberação de calor. Então, a reação de adição é somar, né, é sintetizar, pegar dois e fazer um, tá? Então, dois hidrogênios mais o oxigênio formam duas moléculas de água. Reação de decomposição na reação de quebra, né. A partir de uma substância, eu vou fazer duas, né. Um reagente, então, dá origem a dois produtos ou duas novas substâncias. Aqui eu tenho duas moléculas do peróxido do hidrogênio, que vai formar duas moléculas de água e liberar um oxigênio. É uma reação de decomposição. Reação de deslocamento ou simples troca. Então, ela tem três nomes. Deslocamento, simples troca ou substituição. Então, uma substância simples reage com uma composta, né, dando origem a uma nova substância. Então, aqui eu tenho ferro, que vai reagir com o ácido clorídrico, duas moléculas do ácido clorídrico, formando, então, o cloreto de ferro e liberando hidrogênio. E eu tenho também a reação de dupla troca. São duas substâncias compostas. Aqui é o ácido e a base. HCl mais NOH. E elas vão reagir e trocar os elementos, né. Então, vai reagir o quê? O Na com o cloro, esse que é positivo, com o cloro que é negativo, forma um NaCl. E o H com o OH, formando a molécula de água. Esta aqui, então, é uma reação de dupla troca, chamada também de reação de neutralização. Um ácido mais uma base, formando um sal e liberando água. Sempre dessa forma que ocorrem as reações entre ácidos e bases. Então, aqui um resuminho, né. Adição, o síntese. A mais B, forma C. Reação de decomposição. A, B, forma A mais B. Deslocamento. A, B mais C. Forma, desloca só um, né. A, C mais B. E dupla troca, desloca os dois. A, D mais C, B. Então, desta parte das reações inorgânicas e funções inorgânicas, de forma, assim, bem resumida, são essas aí, tá. Eu vou, então, disponibilizar uma lista de exercícios para vocês trabalharem lá, né, no ambiente do Moodle. E peço se vocês têm alguma dúvida.